Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esse título aí pegou pesado, né? Mas olha só, nós vamos ensinar você a como calcular a gravidade daquele local específico onde você está, utilizando fio dental e um lápis e uma formulazinha muito básica. Nós vamos discutir aqui sobre se o homem foi a lua, analisando alguns argumentos, tá? E também, não contentes com isso, eu vou mostrar uma máquina... E não contentes com isso, eu vou mostrar uma máquina que nós fizemos antes de ontem, demorou o quê? Umas 6, 7 horas para fazer. E nós postamos no Instagram. A gente se filmou aqui fazendo e postamos lá. Se você quiser seguir eu, Rafael, no Instagram, os links estão aqui na descrição. Ou é só digitar o que está aparecendo aí na tela lá no Instagram. Lá, pessoal, nós vamos postar o que nós estamos fazendo aqui no laboratório. Lá tem muito conteúdo exclusivo que não tem aqui no YouTube. Temos a nossa página no Face também. Olha só que massa que ficou a nossa máquina para medir a aceleração da gravidade utilizando um pêndulo. Tem muita coisa massa nesse vídeo. Eu espero que você assista até o final para absorver ainda mais conhecimento. Se você quer comprar companheiros eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Galera, lembra-se do Apoia-se para dar uma forcinha para a gente. Link na descrição. Então, se bora para o projeto. A grande farsa do século. Será que nós fomos realmente à Lua? Quando eu digo nós, nossa espécie humana, né? O Marlo e eu ainda não fomos na Lua. Há alguns personagens do Essa de Queiroz, como o Primo Basílio, que diz que nós não fomos. Escreve alguns livros, já foi em alguns programas de TV, argumentando pessimamente isso. Mas, e a nossa opinião pessoal? Nós achamos que realmente foram. Os soviéticos começaram ganhando essa disputa, mandaram a Sputnik, mandaram a Kudriávica, a primeira cachorrinha a ser frita em órbita. Mas, quem pisou na Lua realmente foram os americanos. E como a gente pode ter um pouco mais de certeza que eles realmente foram na Lua? Bom, hoje nós vamos ver um vídeo, analisar um vídeo, mais especificamente da Apollo 14, que vai ajudar, vai corroborar a ideia de que eles realmente foram. E depois, vocês aí em casa, tirem suas próprias conclusões daí. Bom, e aqui tá nosso material de análise. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Ele, até onde se sabe, foi filmado em solo lunar, na missão Apollo 14. Olhando pra ele, o que vocês podem notar que dá pra usar, pra tirar uma espécie de prova de que isso foi real? De que esse vídeo foi gravado na Lua? Então, vocês aí podem notar os astronautas em solo lunar, que tudo indica, né? Ou em um estúdio de Hollywood, mas vamos supor que é em solo lunar. Eles estão descarregando alguns equipamentos, experimentos e tal, que eles vão fazer lá em cima, do módulo de pouso. E notem que todos os equipamentos deles são amarrados por uma espécie de corda. E pra que serve essa corda? Bom, a Lua é um corpo celeste muito menor que a Terra, portanto sua gravidade é muito menor. Os astronautas até têm muita dificuldade de conseguir andar como andam aqui na Terra quando estão lá. Se uma dessas caixas com o experimento escorregar e o cara der um pequeno impulso nela, ela vai parar muito distante. O cara vai ter que ir lá buscar e tal. Resumindo, a NASA amarra todos os equipamentos pra evitar esses transtornos. Vocês podem dar uma olhada aqui até como eles andam na Lua. Quando eles chegam, antes de se acostumar com a baixa gravidade ainda. É muito difícil, parece uma criança aprendendo a andar. E por que eu estou falando dessas cordas que amarram as caixas com o experimento? Observe o astronauta retiando um experimento do módulo de pouso. Ele puxa essa caixa, pega na sua mão e solta ela. Ele desamarra ela do módulo de pouso e solta a corda, como sem nenhuma intenção. Simplesmente solta ela. Porém, a corda começa a oscilar como um pêndulo simples. Observem. Bacana, até agora nós vimos um pêndulo oscilando ali. É um pêndulo simples. Ele foi um pêndulo improvisado, né, que o astronauta simplesmente soltou a cordinha e ele começou a oscilar. Mas é um pêndulo pra todos os fins e efeitos de cálculo. E como a oscilação desse pêndulo pode corroborar a ideia de que eles realmente estavam em solo lunar? Pois bem, existe uma equação que relaciona o período de oscilação de um pêndulo com a força da gravidade onde esse pêndulo está trabalhando. Essa equação que relaciona a oscilação de um pêndulo com a força da aceleração gravitacional que ele está sujeito, é essa aí que aparece no vídeo. Vocês podem ver que T é o período de oscilação, 2π é uma constante, L é o comprimento da corda do pêndulo e G a gravidade que ele está sujeito. Bom, o que nós fizemos é uma matemática simples. Nós simplesmente isolamos o G, que é a gravidade, que é o que nos interessa. A gente tem que ver se esse pêndulo do vídeo vai realmente estar oscilando com uma gravidade lunar. Mas e como que a gente sabe qual é a gravidade da Lua? Bom, isso é fácil, uma pesquisa rápida na internet, se você entrar no próprio Wikipedia e digitar Lua, você já vai ver ali a aceleração da gravidade desse corpo celeste. É claro, tudo isso pode ser uma grande mentira, a internet pode estar num complô escondendo tudo, mas daí você não vai acreditar em nada, né, se tudo for mentira. E agora, tendo a fórmula em mão e tendo o vídeo, a gente pode deduzir a aceleração da gravidade com base nesse experimento. O L. O L, como eu já disse, é o comprimento da corda do pêndulo e nós temos. É só você entrar no site da NASA, por exemplo, e ver o módulo de pouso da Apollo 14 e ele vai dar todas as medidas do projeto inteiro. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa sincera aí na internet, vocês conseguem esse dado fácil. Até porque a NASA é uma empresa do governo e todos os dados ali são públicos, pelo menos a grande maioria. O T, que é o período de oscilação do pêndulo. Nós podemos contar agora mesmo, vamos olhar aqui. Para essa fórmula aqui, a gente precisa do tempo exato de uma única oscilação. E para isso ficar mais preciso, o que a gente faz? A gente conta algumas oscilações e marca o tempo delas. Depois de dividir o tempo pelo número de oscilações, a gente vai ter um número bastante próximo de uma única oscilação isolada. Agora nós já temos todas essas informações. A gente joga na fórmula, faz de cabeça, faz de calculadora e tal. Mas o interessante é que o resultado é esse aqui. Você pode fazer aí na sua casa, refazer o experimento em todos se você quiser. Percebam como o resultado desse experimento dá muito próximo com o resultado da aceleração gravitacional lunar que você encontra aí em sites de pesquisa. Lembrando que esse é apenas um argumento, uma corroboração para afirmar que o homem foi a Lua. Existem muitos outros e tal. Inclusive, a gente pode até voltar a falar aqui no canal a respeito desse tema. Bom, senhores, nós estamos falando aqui nesse vídeo de física, de física pura. E se ela funciona lá na Lua, ela tem que funcionar em qualquer parte do universo, inclusive aqui na Terra. Se esse experimento foi capaz de falar a aceleração gravitacional lunar, ele tem que ser capaz de falar a aceleração da Terra. Vocês já devem ter uma ideia do que precisa para reproduzir esse experimento aqui no nosso planeta, depois de ver ele sendo feito na Lua. Mas vamos reforçar aqui. A gente pode calcular a aceleração da gravidade facilmente usando aqui, ó, uma caneta, um fio dental e uma porquinha de parafuso. Um pêndulo, em outras palavras. O que nós precisamos? Da fórmula, vocês já têm ela aí, já foi mostrada. Um cronômetro, para a gente poder contar o período exato. Porém, para a gente contar um único período, é muito difícil. A gente teria que ter um reflexo muito rápido. O que a gente faz? A gente solta essa porca aqui no mesmo momento que a gente põe o cronômetro para funcionar. Você conta 10 oscilações e depois, como a gente já fez no vídeo da Lua, divide o tempo pelo número de voltas. Então, pessoal, vocês vão notar que o resultado da conta de vocês vai dar aproximadamente 9.8. E isso é a aceleração da gravidade aqui do planeta Terra. O experimento feito aqui, assim, ele não vai dar muito preciso, porque vai depender do todo o seu reflexo e tudo mais, para o resultado sair muito próximo da gravidade do planeta Terra. Porém, você pode fazer algum mecanismo, algum aparelho com sensores e tal, para tentar chegar num número bem próximo dessa aceleração gravitacional. É, galera. E agora vem a parte da engenharia, que é o uso intencional da ciência. Assim como o telescópio ajuda a calcular a distância das estrelas, nós utilizamos esse equipamento aqui para aumentar a precisão da contagem dessas oscilações, obtendo, assim, um resultado de aceleração gravitacional mais exato. Então, bora dar uma olhada nessa máquina que ficou massa pra caramba. E se você quer que eu grave um vídeo explicando como fazer essa máquina programação, comenta aí embaixo, hashtag, ensina a fazer aí, Marlon. Enche os comentários, que se eu ver que o negócio ferveu aí, nós fazemos esse vídeo para vocês. Então, pessoal, está aqui a nossa máquina. Ela, conforme eu já comentei com vocês, a gente construiu ela em somente 7 horas. E se nós conseguimos, você também consegue. Ficou bem legal, porque é um experimento de engenharia que comprova e ajuda a corroborar com uma teoria científica muito massa. Então, a gente pensou em melhorar a precisão desse experimento. Primeiro item, um enrolamento aqui, ó, pra segurar o pêndulo, diminuindo o atrito. E assim, melhorando a resposta dele. Um sensor ótico pra contar as oscilações. Um microcontrolador pra poder processar os dados, tanto de contagem do período, quanto do tempo, né, que ela demorou pra realizar esses períodos. A máquina está programada pra contar 10 períodos de oscilação do pêndulo. Basicamente, então, nós temos um pino aqui com rolamento, fio. São duas porcas coladas junto, nosso pêndulo com chapinhas de zinco aqui. Um LED infravermelho emissor. Um foto de iodo pra receber o sinal. Toda vez que ele passa aqui na frente, ele conta. Aqui nós temos um Arduino Uno pra processar os dados, o display e dois botões. Esse botão é pra você disparar o pêndulo, soltar. E esse é só pra mudar o valor de tempo e contagens de oscilações pra gravidade, pra dar o resultado já direto. Temos aqui também um relay modificado pra usar como eletroíma. Fica a dica pra vocês aí. Porque, em vez de você construir um eletroíma que possa consumir muita corrente, tem um relézinho pronto pra usar. Aqui atrás temos a fontezinha pra você poder ligar na tomada. A gente vai trabalhar com ele assim. E só o potenciômetro de controle do contraste do display. Então agora nós vamos ligar a máquina. Ele mostra aqui uma mensagem inicial. E aparece pressione iniciar. Esse é o iniciar. Vou dar um clique. Ele pede, coloque o pêndulo no eletroíma. Então eu vou pegar o pêndulo aqui e vou colocar aqui no eletroíma. Solta ele e fica. Aí tá escrito, vamos apertar aqui pra confirmar. Aí ele tá escrito, pressione para disparar. Então eu vou mais longe aqui e vou pressionar. Ele dispara. E ali no display aparecem as contagens. Do período. Quando eu der 10, ele exibe o resultado. Beleza. Foram 10 contagens. E o tempo que demorou pra essas 10 contagens de período acontecer foi 11,21 segundos. Aí é um equipamento didático. Então vocês pegariam esses dados e inseriam naquela forma. Eu já coloquei aquela forma dentro da programação pra exibir os dados. Então apertando esse botão, ó o segredo. Já exibe a gravidade. 9,74,760 metros por segundo ao quadrado. Muito próximo. Agora o que eu vou fazer? Pra aumentar ainda mais a precisão, em vez de só contar 10 períodos, eu vou contar 120. Galera, agora a máquina tá programada pra 120 e vamos fazer o mesmo procedimento. Pressionar e iniciar. Vamos colocar aqui no eletroíma. Soltar ele aqui. Pronto. Vamos confirmar que colocamos no eletroíma. Pressione pra disparar. Vamos pressionar e... Foi. Agora ele vai contar 120 oscilações. E depois disso vai exibir o tempo, os resultados. Já tá em 75, 76 oscilações. E só lembrando, galera. Se vocês querem que eu ensine toda a parte mecânica dessa máquina, que eu poste o projeto. Aprender a programação também, que é legal pra aprender diversas técnicas, né? Pensa na programação legal isso daqui. É só comentar aí nos comentários. Hashtag ensina a fazer aí, Marlon. E se ferver o negócio, nós postamos com toda certeza. Então lembre de fazer isso daí. Tá chegando em 120, galera. 18, 19, 20. E agora ele exibe o resultado. O pêndulo tá quase parando. Tem um limite máximo de oscilações que você pode fazer, né? Lembrando que se a oscilação for tão pequena que o sensor não consiga identificar o começo e o final do pêndulo, não vai dar certo. Então nós temos um tempo de 183,75 segundos em 120 oscilações. Resultado? 9,85, 166 metros por segundo ao quadrado. Bem próximo aí dessa leção da gravidade do nosso planeta. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Não esquece do hashtag que tá aparecendo aí no vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho